Enquanto você navega, você curte o futebol JD. Você sabe, o futebol é pela internet. E conosco, na nossa rede de web rádios, a JD Sports, a web rádio Moca e a ST Sport, que retransmite o futebol pela internet. Hoje, Boca Júnior e Corinthians. Primeira partida da grande decisão da Copa Libertadores, a temporada 2012. Vamos conferir os destaques com os repórteres de JD. Alô, Marcelo Santos! Boa noite, Jarbas. A emoção toma conta do torcedor corentiano, hein? Começa hoje o primeiro round da luta mais importante. E Tite escalou os seguintes guerreiros. Cássio, Alessandro, Leandro Castan, Chicão e Fábio Santos. Ralf, Paulinho, Danilo, que tem sido muito importante para a equipe, e Alex. Na frente, Jorge Henrique e Emerson. Muito bem! O aniversário do Corinthians é o Boca Júnior. Não é isso? Lucas Martins! Boa noite, Jarbas. O técnico do Boca, Julio César Falcioni, confirmou a escalação de Riquelme e o mesmo time que eliminou a Universidade do Chile. Muito bem! Aí os destaques para que você continue sendo o internauta mais bem informado. Uma passadinha também do nosso plantão esportivo. Boa noite, Walter Correa! Forte abraço para você, Jarbas Duarte! Campeonato Brasileiro, sétima rodada, sábado. Cruzeiro, São Paulo, Náutico e Fluminense, Vasco e Ponte Preta. No domingo, 1º de julho, 16 horas, Portuguesa e Santos, Curitiba e Esporte, Bahia e Internacional. No domingo, às 18h30, Flamengo e Atlético de Goiás, Palmeiras, Figueirense, Grêmio e Atlético Mineiro. Cruzeiro é líder no Campeonato Brasileiro 2012, com 14 pontos até aqui. Alessandro do Vasco é o artilheiro do Brasileirão, com 4 gols. Muito bem, Walter! O destaque do mundo virtual! Alô, Nathalie Moreno! Boa noite, Nathalie! Boa noite, Jarbas! Eu já estou prontinha para os destaques do mundo virtual e já já eu volto com maiores detalhes, falando bastante hoje do Google. Muito bem, Nathalie Moreno com o mundo virtual, aqui na abertura da nossa jornada esportiva pela J.D. Você sabe, aqui o futebol é pela internet! Companheiros que passam aqui pela nossa cabine, amigo, está feliz? Estamos muito contentos de haver ganado ao rival de toda a vida. Hemos feito um bom partido, não se ha jogado por aí muito lindo. É, está confiante também, hein? Como é que é? Está confiante? Não, não sei, nós temos confiança no equipe que temos, os jogadores que temos. Hemos arrancado o torneio mais ou menos, mas... Como é que foi a sua semana? É, era o que deseava, o que disse na semana, era o deseo de dar uma alegria à gente, de viver este clásico assim, e, bom, nada, contento e disfrutando de isto. É um momento muito importante, né? É, como tanto, acho que... Viver cada partido como é o último, é agora quando eu começo a sentir de esta maneira, e, bom, tudo trae o recuerdo, a nostalgia de todos estes clásicos, que é único, não há nada de comparar com tudo isto, assim que, nada, é algo que você sente e vive desta maneira, assim que, tem que desfrutá-lo, porque... É um sonho? Sonhar, e era também uma das coisas que eu queria, não? É poder se convertir em último clássico, o principal que se ganou, na verdade, que é contento e, nada, que desfrute a gente que não tem mais do que merecido. Oh, muito graças. Jogadores do Corinthians, Alex, tem que valer a pena no Alex. Vamos fazer valer, né? Esse grande momento, essa honra de ficar no final do Libertadores pelo Corinthians, vamos fazer valer isso. E você, Danilo, está preparado? Eu acho que é jogado da mesma forma, o nosso time tem um modo de jogar dentro e fora, sempre da mesma forma, e não pode mudar, mas, lógico, a gente sabe que não vai ser nada fácil, que desce a qualidade, força muito, a pressão muito grande, mas, para ser campeão, tem que superar tudo. E você, Che, que está preparado? Está 100%? 100%. Hora certa do Brasil, amigo internauta, 3 minutos para as 10 da noite, no meu relógio que não para. O árbitro chileno vai autorizar no começo do jogo, olha para o lado esquerdo, dá um positivo para o Orion, goleiro do Boca, olha para o lado direito, dá um positivo para o Cássio, goleiro brasileiro. O árbitro que vai comandar o primeiro jogo é chileno. Jogadores do time do Corinthians batendo bola, fazendo o quecimento, correndo, temperatura de 17 graus no La Bombonera, em Buenos Aires, me Buenos Aires, querida. Vai começar o jogo, amigo internauta, é muita emoção para o torcedor corintiano. Atenção, amigo internauta, vai começar o jogo no La Bombonera. Atenção, amigo internauta, apeta o árbitro. Enrola a bola, enrola o gol. Eu ouço, tu ouve, nós ouvimos. Web Rádio. Pois é, sou eu. Estou aqui, retransmitindo o som do futebol pela internet, com Web Rádio JD, JD Sports, Web Rádio Boca, e Web Rádio STI. Tem falta no comecinho do jogo. E Kelby na bola, perda à direita, levantou para a entrada da grande, ela faz a finta, bateu para o gol. Foi fora. Foi embora pela linha de fundo, tiro de meta, está apontando o árbitro no comecinho do jogo. Diria Osmar Santos, uma jogada do, 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 do Piru, do ataque no Boca, por pouco. Tiro de meta no comecinho do jogo, amigo internauta, no La Bombonera, Marcelo. Olha, Jarbas, o Sheik se tornou a referência ofensiva do Timão, com o objetivo de abrir espaços na defesa argentina no jogo de hoje, hein? Jarbas, apesar de toda a tradição da Libertadores, o treinador Julio Cesar Falcione, garante que só o retrospecto não garante o título ao Boca, e precisará jogar muita bola. Corinthians aperta com a Nex, tentou empurrar para o Sheik, para a entrada da grande, ela fez a proteção, vai bater, vai bater, na hora de bater, bate travado o cara. Ela vai ficar outra vez na saída do time do Boca, com Ervich, Ervich tocou na bola, preferiu deixar um pouco mais atrás, para a tentativa de Samuza. Samuza na bola, faz a ligação, uma posta de bola, volta com o time do Boca, o Boca aperta, apareceu Castan, para consertar a jogada da trás. A tabela foi solta de novo outra vez, Riquelme pegou o rebote na marcação, apertado a jogada, tentou empurrar para o Alex, tentou a posta de bola, voltou, errado essa posta de bola, ela vai ficar, pela liga na tela, um arremesso para o time do Corinthians, cobrar, no comecinho do jogo, amigo internauta, hora certa em Buenos Aires. Agora 10h03 da noite, no meu relógio, girando o placar, Copa Libertadores América, em nome de restaurante Meninos, bem no centro de Itu, zero para o Boca, zero para o Corinthians, Walter. No domingo, 1º de julho, 16h, portuguesa em Santos, Coletiva e Esporte, Bahia e Internacional. Web Rádio, Web Rádio, Web Rádio, JB Esportes, Jarbas Duarte, o maior gol do Brasil, Brasil, o mundo virtual. Alô, Nathalie Morello, a Marcinha está te ouvindo, manda um abraço para a Marcinha. Oi, Marcinha, um abraço para você, que bom que você está na JD, aqui no futebol pela internet. Grande abraço, a Márcia, a secretária da ANAC, na área de aeronavegabilidade. Olha, no mundo virtual, o Google aproveitou o seu evento anual para desenvolvedores, para dar uma prévia do que será o Project Glass, o óculos inteligente da empresa. Apesar de poucas novidades terem sido reveladas, uma vez que essa notícia foi vazada pela internet, Jarbas, mas vem aí, novidades, óculos inteligentes pelo Google. Muito bem, Nathalie, com o mundo virtual aqui pela JD. Vem de novo o Boca, levantou para a entrada da grandeira, sobrou para o Paulinho, Paulinho dominou na entrada da grandeira, vem Coringão, Paulinho fez a finta, vai bater, bate, 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 o coração, bateu, e... Palmo goleiro, Orion, bota para a escanteio no comecinho do jogo, o lindo lance do Coringão, dona bombonera, amigo internauta, escanteio na cobrança, levantou para a entrada da grandeira, subiu o goleiro Orion. Segura e aplaudido pelo torcedor, atrás do gol, segura o goleiro do time do Boca, segura e não larga. Copa Libertadores no futebol JD. Todas as quintas, às quatro e meia da tarde, tem Objetos e Memórias com Roseli Bueno, lá na justtv.com.br. Objetos e Memórias Não vão deixar eu te esquecer Objetos e Memórias Pra sempre eu vou estar com você Vamos abrir o microfone da galera da torcida do Boca aí, ó que coisa louca, ó. A torcida do Boca apresenta-se indo na bombonera, mas a torcida corintiana também marca a sua presença. Escanteio pro Boca, Riquelme na bola, tentou o cruzamento na entrada da grandeira, subiu pra cortar, Jorge empurra, o Abitro tá parando o jogo. É falta, pro Corinthians cobrar, amigo interdata. Jogo tá parado de novo aqui, Marcelo. Na opinião do Tite, Jarbas, chegaram as duas melhores equipes para esta final inédita de Libertadores. Jarbas, o Boca é hexacampeão da Libertadores e dos seis títulos conquistados, quatro foram em cima de times brasileiros. Aparece Castanho pra cortar a trajetória da bola, derrapou na Naga, ela foi em linha lateral, arremessa o Marual, tá apontando o árbitro. Na marca de dez, voltas, primeira etapa, zero a zero. Vem o Boca com Santiago, tentou, tabelinha de novo pela direita, vai fazer a finta, cortou na cara do gol, Jorge Henrique, chegou pra cortar a trajetória da bola. Ela fica fora da grandeira, shake, pra Alex, tentou, tentou fazer a tabelinha, ela foi pela linha lateral, o árbitro tá apontando a saída de bola. Aparece de novo o time do Boca, lançamento de novo, pela direita, pra Santiago, pra Mochi, tentou, faz a tabelinha na cara do gol, vou botar, chega a zaga. Cortou a trajetória da bola, mas o árbitro já tinha apontado o impedimento, o jogo tá parado de novo. Hora certa em Buenos Aires. Dez e onze da noite no meu relógio. Tive no Brasil Girando o placar, Copa Libertadores, em nome de restaurante Meninos, bem no centro de Tull. Zero pro Corinthians, zero também pro time do Boca. E no sábado, Walter Correa. Campeonato Brasileiro, sétima rodada, sábado. Cruzeiro em São Paulo, Náutico Fluminense, Vasco e Ponte Preta. Web Rádio. Web Rádio. Web Rádio. Jornada Esportiva ao vivo, às quartas e aos domingos, no futebolpelainternet.com.br. Pois é, e retransmitindo o nosso som, meu caro Nilson Ribeiro, a Web Rádio Moca, a JD Sports, e também a Web Rádio STI Esporte, do time que é comandado pelo J. Alves. Estão todas aqui, retransmitindo o futebol pela internet. Fábio Santos aperta na marca de quase 14, Morse solta a bola pela direita, de novo o tabelinha, foi solta pra frente do gol, tentou, vai fazer a ligação, tentou, Castan, fez a proteção mesmo assim, a bola acabou indo pela linha lateral. O árbitro tá apontando, sai dele bola, arremesso manual pro Corinthians, cobrar a bico internauta. Diria Fiore Giliotti, nada de gols, torcida brasileira. 0x0 no Labomboneira. Vem Corinthians na tabelinha, Danilo na bola, empurrou pra cara do gol, vai bater o Danilo, bateu pro gol. Vai fora, ela vai ficar na bico internauta, aposta de bola, já saiu com o time, outra vez, rapidamente no Boca. Lançamento, fica pela direita de novo, na tabelinha, Riquelme, e não consegue, domina, foi pela linha lateral, arremesso pro time do Corinthians, cobrar. Jogo tá parado de novo, aqui pela direita, no seu campo de defesa. Fim de semana, tá de volta o Campeonato Nacional, quem é o líder do campeonato na tabela, hein, Walter Correia? Cruzeiro é líder do Campeonato Brasileiro 2012, com 14 pontos até aqui. Legal, Walter, e o atilheiro, quem é que é o cara bambambam, hein? Alessandro Vasco, é o atilheiro do Brasileirão, com 4 gols. Tem falta o Corinthians, na marca de quase 20, cobrança na bola, levantou, pra cara do gol, Thiago tentou, cabeceio, ela fica fora da grande, ela pro Alessandro, lançou pro cruzamento, pra entrada da grande, era pra Castan, tentou, deu no couro pro jogador. O árbitro tá parando o jogo, pra apontar uma falta, pro time do Boca cobrar, tá parado o jogo, pó, pá, 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 vem Corinthians de novo, na marca de 23, solta a bola na direita, tentou, uma anexa na tabelinha, vai voltar pro Paulinho, tentou, bater, vai bater, bateu mal na bola, ela foi embora. O Rion, tava no centro do gol, o goleiro, amigo Intertato, uma boa oportunidade, mas foi fominha demais, jogador corintiano, né? Pelo amor de Deus, que fome é essa? Jogo tá parado, placar de 0 a 0, no La Bombonera, Marcelo. Jarbas, disputar uma final da Libertadores, é um fato inédito para o Corinthians, que já disputou 10 vezes essa competição. Jarbas, o Boca foi campeão da Libertadores em 77, 78, 2000, 2001, 2003, e 2007. lá vem o Corinthians, de novo pela direita, Alex tentou fazer a tabelinha, vai bater, Jorge tentou, pra quem, Jorge? Ela vai ficar lateral pro time do Boca, cobrar a Bicom Internauta, Dula Bombonera, Corinthians vem de novo, bola solta, com a Nex tentou, faz a tabelinha, vai bater, fica parado na zaga, outra chance, espetacular do Corinthians, por pouco essa bola não entra, amigo internauta. Tem vários internautas aqui, através do aplicativo Tunin, né? Tá aqui ouvindo a nossa transmissão, pelo iPad e pelo iPhone, e só pra você monitorar, aí Marcelo tem muita gente, talvez não é birário Boca, que retransmite o futebol pela internet, nesta noite, retransmitindo a nossa voz, diria Enio Rodrigues, o que vale, é bola na rede, ô Enio, que saudade de ouvi-lo, cara, abraço o Enio Rodrigues, também sempre navega aqui, abraço, cara, tá passando por um momento aí, não muito legal, né? Enião, tamo com você, cara, como diria Clédio Oliveira, tamo junto, misturado, Enião, Corinthians em de novo, aposta de bola, quase na marca de 25, lançamento, pena dele, tem a marcação, pra Henrique, na tabelinha, voltou, empurra pra Paulinho, o Corinthians sem aposta de bola, tem a tabela, solta de bola, empurrou um pouco mais a frente, o Henrique, Henrique Alme, chegou pra atrapalhar, tentou bater de qualquer maneira, ela vai ficar, amigo internauta, no Dizinho, foi pela linha lateral, pro Corinthians, cobrado na bombonera, Alessandro, pra Danilo, movimentou, na entrada da grande, ela vai bater, pra cara do gol, Orion, segura o goleiro, o argentino segura, e não larga, é, não dá rebote, de maneira alguma, Marcelo, em 2000, o Corinthians enfrentou o Boca, e empatou em 2x2, no jogo que foi válido, pela Sul-Americana, viu Jarbas, são histórias, deste confronto, Corinthians e Boca Juniors, Jarbas, o grande craque, ídolo do Boca, Henrique Alme, formado nas categorias de base, dos chaneses, tem 346 partidas, pelo clube, e 83 gols, anotados, vem de novo, o Corinthians, aposta de bola, com a tentativa, de Somoça, Somoça tentou, domínio, pegou, Chicão na recuperação, voltou pro Sheik, tentou fazer a tabelinha, empurrou, lança a bola de novo, outra vez, recomeça o Boca, Ervich, tocou na bola, empurrou um pouco, mais a frente, tentou empurrar na entrada, da grande área, vai fazer a negação, tentou na hora de bater, Somoça, acabou perdendo a posse de bola, ela acaba voltando, amigo internauta, pela direita, continua o Corinthians, Carucci perdeu a posse de bola, na sequência, voltou com o Alessandro, recupera pro Corinthians, a posse de bola, voltou com o Coringão, tentou fazer a tabelinha, na hora H, desarmado o cara, ela vai ficar outra vez, pro time do Boca, movimentar a bola, pela entrada do campo de defesa, vem o Boca, de novo, pra entrada da grande área, na bola com o Riquelmo, e tentou, faz a tabelinha, na cara do gol, botou, botou, ficou na zaga, outro desvio, amigo internauta, deu em cima do Ralf, vai ficar, amigo internauta, outra vez, pro time do Boca, recuperou na tabelinha, o Ervich, aparece um pouco mais a frente, pra essa moça, foi linha lateral, arremesso normal, tá apontando o árbitro, outra vez, amigo internauta, foi, eu acredito que é a primeira real, oportunidade do Boca, e pra rede, amigo internauta, a torcida do Corinthians, num cantinho aqui, fazendo a festa também, ó, aumenta aí o microfone, da galera corintiana, do La Bombonera, orrera, o campeão, do Corinthians, vai dar uma hábilinha, llieava, ou israelita, vai dar uma hábilinha, a torcida do Corinthians, que é o campeão do campeonau, oi, 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 com as mentes, e oi, e oi, igual que for, ou só, Sábio, oi, L soi-O, No finalzinho do primeiro tempo 40 passados Escanteio do Boca Riquelme levantou para a entrada da grandeira Subiu na cara do gol, subiu ao jogo Houve falta Pó para, pó para É falta, está apontando o árbitro Amigo internauto no finalzinho desse primeiro tempo Marcelo Jarbas, o Timão chegou a essa final com 12 partidas Foram 7 vitórias E 5 empates Jarbas, a La Bombonera foi inaugurada Em 25 de maio de 1940 Com o jogo Boca Juniors 2, San Lorenzo 1 E tem capacidade para 49 mil espectadores Está parado o jogo no finalzinho Da primeira etapa, é hora de informação O mundo virtual Com Nathalie Morello Boa Jarbas, o Google cria Computador que simula pensamento humano Pesquisadores do Google X O laboratório secreto do Google Responsável por projetos como os óculos De realidade aumentada ou carros E motorista criou um computador Que simula o pensamento humano Segundo reportagem do The New York Times De ontem A companhia ligou 16 mil computadores Para criar uma rede neural Que vasculha a internet Para aprender sozinha Muito bem Nathalie Morello com o mundo virtual Sempre novidades do que vem pela rede Tem uma falta para o Corinthians Na marca de 43 Alex é o mais perto da bola É uma grande chance do Corinthians Abrir o placar amigo internauta 4, 5 homens na barreira Chicão e Alex Vai autorizar o árbitro Atenção Perna direita Chicão na bola Para o gol Foi fora Vai embora Pela linha de fundo Tiro de meta Para o goleiro do Boca Cobrar amigo internauta No finalzinho da primeira etapa Amigo internauta Hora certa Na Argentina Agora 10h41 da noite No meu relógio Girando o placar Em nome de Restaurante Meninos Bem no centro de Tu Copa Libertadores Primeira da decisão Zero para o Corinthians Zero também para o Boca No domingo tem nacional Né Walter No domingo Às 18h30 Flamengo e Atlético de Goiás Palmeiras, Figueirense Grêmio e Atlético Mineiro Web Rádio Web Rádio Web Rádio J.B. Esportes Jarbas Duarte O maior gol do Brasil Brasil J.B. Esportes Pois é, sou eu Estou aqui nos canais de áudio Do futebol pela internet Com a J.B. Esportes Com o Web Rádio Moca E a Web Rádio STI Vai ficar aqui pela direita Outro lançamento Quando Aos 46 minutos Fim de papo Na primeira etapa Dola Bombonera Amigo internauta Placar De zero Para o Corinthians Zero também Para o time do Boca Movimentação dos repórteres Da J.B. no intervalo Marcelo Lucas Falando galera Bom Jarbas, o intervalo de jogo E aqui na J.B. Esportes Vamos ouvir a palavra do treinador Tite Do Timão Que falou ontem com a imprensa E começou falando Do pensamento da equipe Nessa fase da Libertadores Assim que a gente classificou Eu fiquei voltado ao Palmeiras Peguei eu E peguei o Delamore A gente ficou voltado ao Palmeiras Deixo pro Kleber Pro Fábio Pro Mauro Voltar A preparação do Boca Por isso que o Corinthians Proporciona Essa situação A gente ficou voltado Todo o material aí Trabalhando E repetindo Não tem Eu digo assim Não tem nenhuma novidade Vai querer uma coisa nova Uma fórmula mágica Pra quando chegar No final No final Eu faço aquilo Que a gente fez até agora Pra chegar Tite Sobre não ter o gol qualificado Fora de casa É uma diferença Isso muda o comportamento Do time aqui Em Buenos Aires Porque Especula um gol Na casa do adversário Foi muito falado isso Nos confrontos anteriores Agora isso não acontece Ou vai acontecer mesmo Não tendo esse gol qualificado Não Não Porque é diferente Sim A regra Nesse aspecto É o saldo sim Mas o gol qualificado Ele não tem essa característica Que vale mais Fazer um gol fora Depois que jogava em casa Cada bola parada Que tinha Cada lance Que poderia ser de perigo Caiu o mundo Fica mais legal Fica mais justo Mais legal não Fica mais justo É o termo agora Se deve ser Com saldo Não qualificado Olha Jarbas O Tite gosta Desta fórmula Para as partidas finais Da Libertadores Viu E aí na equipe Do Boca Lucas Martins É isso aí Marcelo Pelo lado do Boca Foram dias de mistérios O último treino dos argentinos Foi secreto A imprensa não participou Não pôde ver nada Os atletas estavam concentrados Desde segunda-feira E chegaram para o treinamento Em um ônibus E não tiveram contato Com torcedores Que esperavam na frente do CT O clima foi feito Perfeitamente Para uma grande decisão E as lojas ao redor Da La Bombonera Tentam faturar alto Vendendo também artigos Não só do Boca Como também do Corinthians Jarbas Muito bem Aí os repórteres Na JD Marcelo Santos Lucas Martins O intervalo Zero para o Boca Zero também Para o time do Corinthians Você sabe Aqui o futebol É pela internet Agora acerta Em Buenos Aires Minas 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 Eu ouço Tu ouve Nós ouvimos Web Rádio JD Esportes O mundo Pois é Sou eu Tô aqui Pela JD Tá começando o segundo tempo Boca e Corinthians A 0 a 0 Logo de cara Do comecinho Na segunda etapa Tem um escanteio Pro time do Boca cobrar Riquelme Prepara-se Pra cobrança O anex Tá na cola Ali Riquelme Levantou Pra cara Do gol Subiu Sandro Meteu a testa Na bola Mas tinha parado O jogo Pra apontar Uma irregularidade Uma falta Pro Corinthians Cobrar No comecinho Da segunda etapa Vem Boca No comecinho Na segunda etapa Cruzou Na cara Do gol Riquelme Subiu Fábio Fábio Santos Cortou A trajetória Da bola Foi ninha Lateral O próprio Boca Cobra o lateral Riquelme Na bola Na tabelinha Voltou um pouco Mais à frente Na tentativa Pela lateral Pra tentativa De Hervite Hervite Pra Riquelme A marcação Foi solta Deu outra vez Na bola Tocou de pé Da direita Inverteu A jogada Botou Na fogueira Lá Bruno Rodrigues Pra entrada Da grande Ela tentou Faz a tabelinha Na entrada Da grande Ela vem Riquelme De novo Botou o pé Direito Na bola Tentou De qualquer maneira Cortou A zaga Corintiana Libia Ela fica Fora da grande Área Na tentativa Vai ficar Amigo Internauta Outra vez Pra sair De ribona Pro time Do Corinthians No comecinho Na segunda etapa Marcelo Santos Jarbas O Corinthians Eliminou Dois brasileiros Pra poder chegar A esta fase Final Inédita Da Libertadores Foram Vasco da Gama E o Santos Do Neymar Que inclusive Teve hit Na internet Jarbas O Boca Se conquistaram O título É isso aí Deu tempo Pra dar uma cantadinha Desculpa aí Lucas Completa Lucas Alô Lucas Jarbas O Boca Se conquistar O título Da Libertadores Entrará Para a história Igualando O feito Do Independiente Que tem Sete conquistas Aperta o Boca No comecinho Na segunda etapa Tentou Riquelme Tentou Fábio Fabio Santos Cortou a tabela Da bola Voltou De novo Outra vez Pra Irvite Marcação Solta Riquelme De novo Pra entrada Da grandeira Riquelme Dominou Bomba Pro gol Vai fora Pelo amor De Deus Jogadores Do time do Corinthians Ficaram só olhando Só olhando O que o Riquelme Ia fazer Meteu um bicão Na bola Uma bomba A bola passou Por cima do gol Foi fora Ele girou O corpo Que coisa O Irvite Virou E deixou Pro Riquelme O cima do gol Essa bola foi fora Quase o primeiro gol Do jogo Aqui pela direita No seu campo De defesa Alô Carlos Patuti Patuti em dia De jogo do Santos Eu não te acho E hoje Jogo do Corinthians Você tá ouvindo Que isso Pata Diga aí Meu filho É Pata Tudo bem Estou aqui Curtindo esse jogaço Estou sendo Claro O futebol Do Boca Júnior Legal Um abraço Pra você Manda um beijo Pra Cátia aí Obrigado pela audiência Um abração Pata Que legal Obrigado Um abraço Bom trabalho Lá vem Outra vez O Boca Aposta de Mora Acaba encontrando Pra tentativa De Santiago Tentou Pra Rodrigues Pra cara do gol Vai disparar Pro gol Erivit Bateu na bola Tirou de qualquer Mare na zaga Ela fica Fora da grande Era pra Samosa Tentou De novo A tabelinha O time do Boca Aperta na entrada Da grande Da esquerda Pra direita 0x0 Emporrou Pra Riquelme Pra entrada Da grande Ela vai disparar Pro gol Fora O Cássio Acompanhou A sede de bola O Riquelme Reclama De um escanteio E o árbitro Não foi na dele Não Vai ficar Amigo internauta Pra tiro de meta Pro time Outra vez Do Corinthians Cobrar Não é Marcelo? Guardadas As devidas proporções Jarbas Alguns torcedores Mais entusiasmados Dizem que A invasão Dos alvinegros A Argentina Pode ser comparada Aquela invasão Do Maracanã No jogo Contra o Fluminense Jarbas Santiago Silva Que passou pelo Corinthians Em 2002 O atleta Jogou apenas Cinco partidas Não marcou Nenhum gol Pelo timão E foi embora Para o Nacional do Uruguai Sem deixar saudades Muito bem Lucas A empresa de Stanford De 15 da noite Girando o placar Primeira partida Na final Copa Libertadores Nona Bombonera Em Buenos Aires Placar de zero Pro Corinthians É zero Também pro time Do Botafogo Final de semana Tala e volta O Campeonato Brasileiro E você sabe O principal jogo Da rodada Pela JD Pois é Sou eu Aqui a Poça Libana Vai ficar outra vez Amigo Internauta Com o time do Boca Com o Erwitz Tocando na bola Riquelme perde Um pouco mais além Da metade do campo A tabela foi solta Vem da esquerda Para a direita Após a liberar Roubou Olha a bola Ali o Paulinho Abre para a Ralf Movimenta de novo O tributo do Corinthians Lá vem o Coringão Zero a zero O placar amigo Internauta Na direita Para a esquerda Riquelme tocou na bola Empurrou para essa moça Ela vai ficar outra vez Para o time do Boca Tocar na bola Na metade do campo Tudo aqui pela direita Campo de defesa Corinthians apertou Para a entrada Na grande era Para o Emerson Vai disparar Para o gol Tentou fazer a tabelinha Na hora de encostar Bate travado na zaga Ela fica fora Da grande era De novo na tentativa Lançou Para a cara do gol Tentou Domingo com força Demais O Rian Sai o goleiro O Rian Sai o goleiro Do time do Boca Segura e não Não solta Uma bela jogada Do Alex O Sheik O Emerson Uma triangulação Corintiana Perfeita Santiago na resposta Outra vez Lá vem Santiago Silva Para o time do Boca Movimento de novo Alessandro Tentou cortar a trajetória Da bola Vai ficar outra vez Para o time do Corinthians Tocar na bola Do campo de defesa Todas as quintas As quatro e meia da tarde Na justtv.com.br Tem objetos e memórias Com a minha amiga Roseli Buena Apresentando Objetos e memórias Não vão deixar Eu te esquecer Objetos e memórias Para sempre Eu vou estar com você Vou com o Corinthians Tapa Zero a zero Levantamento Para a entrada Da grande área Subiu O Ervite Fica fora Da grande área Aposta de bola São dois contra dois Danilo na tabelinha Voltou outra vez Para o time do Boca Aposta de bola Vem com Sabuça Focou na bola Empurrou Ali na metade do campo Tentou na tabelinha Com o Riquelme Acabou encortando Na trabação Quase acertou O Gizão ali Quase deslocou A cabeça do Liedson Na sequência Vai ficar Na biguente Arnalta Saída de bola Outra vez O La Bombonera Riquelme na bola Marcação solta De novo Para a entrada Da grande área Vem Riquelme Dominou Na cara do gol Bateu 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 Cássio Segura O goleiro Corintiano Mas que bola Dentro da área Fez uma defesa Espetacular O goleiro Cássio Não deu rebote Amigo Internauta Você navegando E curtindo O futebol J.D. Escanteio Para o Boca Prepara-se Riquelme Para a cobrança Amigo Internauta Cruzou Na entrada Da grande área Subiu Na cara do gol Por cima Para o gol Vai fora O árbitro De que apenas Tiro de meta Ninguém tocou Na bola Tiro de retorno Para o Corinthians Cobrar Marcelo Jarbas Até o Elias Ex-jogador do Corinthians Que hoje atua No Sporting Está na Argentina Torcendo muito Para o Timão Muito bem Está todo mundo Aproveitando Para participar Né Lucas Jarbas O Boca Vem de derrota No final de semana Com o time reserva Os chineses Foram derrotados Pelo All Boys Por 3 a 1 E perderam o título Do clausura Para o Arsenal De Sarandí Diria Oswaldo Maciel Escandeio O árbitro Está parando o jogo Para apontar A saída de embora Escandeio Para o time Na casa O Boca Vai para a cobrança Jogo de novo Está parado No La Bombonera Marcelo Santos Jarbas Teve torcedor Que viajou 34 horas De carro Para ver esse jogo Contra o Boca Lógico que ele tinha Ingresso na mão Né Saiu de São Paulo No domingo à noite E chegou ontem Jarbas Julio Cesar Falcione Quando o jogador Era goleiro Passou por Vélez América de Cali Gimnazes Grima E passou pela seleção Argentina também Tem 55 anos E está no Boca Desde o início De 2011 Prepara-se o Boca Para a cobrança Escandeio Alessandro Cortou a trajetória Da bola Evitou um cruzamento Escandeio Para o time do Boca Aparece o Caruso Lá na entrada Da grande área Escandeio Na bola Riquelme Na bola Não estava valendo nada Cruzou Riquelme Na entrada Da grande área Tentou Domino Na entrada Da grande área Outra vez Cruzamento Na cara do gol Riquelme Na cara do gol Vai fazer Bate, bate, bate Coração Batei, gol Gol É do Boca É, amigo Interdata Na cobrança De Mocha Na entrada Da grande área No rebote No fundo No gol Roncária Abre o placar Do na bomboneira 1 Para o Boca 0 Para o Corinthians E olha a festa Do torcedor do Boca Abre o placar Abre o placar De Mocha Que se quede De mochor No vejo La lucha Que viva Sobre tu chico De Mocha Sobre tu chico Amante Abre o placar Hijo de puta 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 É o Boca Fazendo a festa Numa bomboneira Amigo Interdata Fora a certa Em Buenos Aires Cheirando o placar Em nome de restaurante Meninos Bem no centro De tu Placar de um Placar de um pro Boca Zero pro Corinthians Walter Correa No domingo Às dezoito e trinta Flamengo e Atlético de Goiás Palmeiras Figueirense Grêmio e Atlético Mineiro Jornada esportiva ao vivo Jornada esportiva ao vivo As quartas e aos domingos No futebol No futebol Pela internet Ponto com Ponto br Aperta outra vez Amigo Interdata Lá vem o Boca Caruso pela direita Campo de defesa Tentou cruzar Na entrada da grande Ela vai cruzar Na cara do gol Fez a finta Dominou Vai bater Vai bater Vai bater Caruso Subiu Cássio Olhando o corintiano Segurou E não largou Amigo Interdata Trinta e três Etapa final Tem falta O Liedson foi atropelado Pelo autor do gol Do time do Boca Prepara-se o coringão Pra cobrança Danilo Tá perto da bola O Alex vem de trás Perna esquerda Na bola Pro gol Subiu A zaga Paulinho Pegou o rebote Ela vem o coringão Pro Sheik Na entrada da grande Ela vai fazer ligação Vai bater Esquiali Tira o pneu Na entrada da grande Área Chicão pegou o rebote A sobra fica de novo Outra vez pro time do coringão Mesmo assim Riquelme Vem tocando na bola Pegou o rebote Empurra pela direita De novo Com a chegada do Fábio Fábio prendeu A tabela Foi boa A ligação volta Pro time do Corinthians Tentou um pouco mais A frente de novo Erwitz Pro Riquelme Na tabelinha Lançou de novo Aperta Aperta o time do Boca Que vence pelo placar De 1 a 0 Tentou fazer a tabelinha Chegou o Fábio Santos No carrinho Tira o perigo Na entrada da grande Sobrou Desta final da Libertadores Outro diz que o arremesso É do Corinthians Tinha se cobrado Tinha se cobrado do campo Perda a perigo Perda a esquerda Tinha se cobrado do campo Tinha se cobrado do campo Tinha se cobrado do campo Girando o placar Em nome de restaurante Meninos Bem no centro De Tu Primeira da final da Copa Libertadores 2012 No placar Boca 1 Coríntia 0 Que vende papel higiênico Pro gramado aqui É uma tristeza Alteração Tá mexendo J.B. Esportes Jarbas Duarte O maior gol do Brasil Brasil Pois é Sou eu Ribeiro Tá entrando no Boca Danilo Tá saindo do Coringão Tá entrando Romarinho Esse Romarinho aí Quando foi dito Que ia entrar no jogo O treinador do Boca Ficou arrepiado Pelo futebol Apresentado no último jogo Romário Romarinho em campo Amigo internauta 1 Boca 0 Corinthians Aperta o Corinthians Shake Dominou Pra entrada Da grande Era pro Romarinho Vai fazer Bate 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 Coração Bateu é gol GOOOOOOL GOOOOO Romarinho É do Corinthians Numa bomboneira Romarinho fez a finta Na entrada da grande arana Saída do Corinthians Um golosso do Romarinho A estrela do Romarinho Brilhou de novo Romarinho, Romarinho, Romarinho Empata o jogo Numa bomboneira, amigo internauta Brilhou outra vez O atacante Romarinho Empata, muda a história do jogo Outra vez a decisão Numa bomboneira, amigo internauta Corinthians, um Boca também, um E agora é hora da informação Do mundo virtual Vem aí ela, Nathalie Morello Oi Nathalie Oi Jarbas O primeiro aparelho rodando Na plataforma Google TV Chegará ao país ainda este ano Em um set-top box fabricado pela Sony Divulgou a companhia nesta segunda-feira O aparelho chamado do internet player Sony Ainda não tem preço Ou data de lançamento Confirmadas Muito bem O mundo virtual Nathalie Morello As novidades Você vê o Gogo Sempre com novidades É a Nathalie Tariolio Que traz a informação aqui pra você Amigo internauta Hora certa Pelo amor de Deus Alô Luiz Alô Felipe Alô Lelê Restaurante Meninos Girando o placar Web Rádio Web Rádio Web Rádio Web Rádio JB Esportes Jarbas Duarte Eu O maior gol do Brasil 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 Jardim Esporte É uma rede de rádios Que retransmite o sinal de áudio No futebol Pela internet Vem Corinthians De novo na tabelinha Tabelinha solta Com o Sheik Tentou um domínio Por cima No gol Vai fora Viro de meta Tá apontando o árbitro Amigo internauta Vai ficar pro time Outra vez Do Boca Sério jogando Levantar a placa Três a mais Vamos a quarenta e oito Amigo internauta Vem Riquelme Na bola Tentou um domínio Bateu no poste Voltou de novo Na marcação Vai fora Que coisa De cabeça No poste O Cássio Ficou olhando A trave Ficou balançando Até agora Lá vem o Boca Riviero Tocou na bola Pra Riviate Tentou Riviero na tabelinha Tentou Dizinho Ela vai ficar outra vez Amigo internauta Pedrita pro time Do Corinthians Tocar na bola Tem mais uma alteração Deixa eu ver quem vai mudar aqui Já já alteração Amigo internauta É o Corinthians O Alex Tenebora Alex Tenebora Tá vindo O Wallace Finalzinho do jogo Voltou pra roncar Voltou pra roncar E passa a cobrança De lateral Lançou pra Rodrigues Tentou San Diego O Ted O Ted Lá na entrada Delita Romarinho Tocou na bola Vai ficar outra vez Do campo de defesa Alô Walter O jogo Amigo internauta E com E com o Espírito Não pede Não pude de sintonia Aqui toca Toca O que você gosta De ouvir Jornada esportiva Ao vivo Às quartas e aos domingos No futebol Pela internet Ponto com Ponto BR Ponto BR Ponto BR Ponto BR